Amanhã, fuga de Sobibor. Rápido, fússam! A história real da maior fuga de presos de campos de concentração. Como é que vamos tirar 600 pessoas daqui? Eu acredito que existe um meio, acredito que podemos se encontrar. O sofrimento, a dor e a revolta num campo nazista de extermínio. Fuga de Sobibor, minissérie em dois capítulos. Estreia amanhã, 10h30 da noite. Vem quente, a gente com a gente.